O que eu vou fazer o freio? Estava em pouca velocidade? Olha, eu vou falar para vocês. A hora que faltou o freio, ele começou a deslachar. Aí, você sabe, o caminhão é carregado. Só vai derrachando da frente. Eu vou fazer o que? E eu fiz quatro corpos. Não batia em ninguém. O caminhão buzinava tudo para mim. Aí, chegou na ponte, o carro estava praticamente parado. Se ele estivesse andando mais, eu tinha passado. Botou o freio do caminhão, então? Olha, está carregado o carro inteiro. Você estava indo para onde? Aqui. Na hora que bateu ali, como é que o carro voou para a pista? Fora da pista, da ponte? Olha, o jeito que eu bati, eu consegui passar pelo outro caminhão, que estava na frente dele. Então, eu não cheguei bem. Não deu para ver. Eu bati na trajeira dele. Como é que é o nome do senhor? Luiz. Luiz, do que é o seu Luiz? Tomás. Tomás. Então, foi na curva ali, não deu para segurar. Foi logo na ponte. Então, quando desceu... O senhor tem o seu Luiz? Oi? O que o senhor tem? 49.